Agora vamos voltar lá pro resumo, pras notícias lá da casa Rodriguinho perguntou se Vanessa chamou o Davi para atividade por achar ele burro Eu falei disso hoje no Central e eu tive a mesma reação Porque assim, eu não entendo o Rodriguinho, cara Rodriguinho, qual a sua jogada de ter chamado ele, hein? Aí a Vanessa, a minha foi de dar faculdade, fora jogo Aí o Rodriguinho, você acha ele burro? Eu acho ele burro Que isso, cara? Pô, o cara não precisa ser inteligentão pra ganhar uma dinâmica dessa não, pô Que isso? Mas o Davi é muito inteligente Claro que o Davi é inteligente pra caramba Muito mais que o próprio Rodriguinho Porque pra fazer esse jogo aí É, exatamente Então assim, Rodriguinho, você que é o burro aqui no rolê Aí o Rodriguinho Bom Pode passar adiante Aí o Rodriguinho Aí a Vanessa É o sonho dele fazer a faculdade de medicina Ele falou três vezes Bom Vanessa deu a sua bolsa de estudos Aqui essa parte também é muito boa Essa parte também é muito boa, gente A Vanessa tentou A Vanessa tentou Dar a bolsa de estudos dela Para o Juninho poder cursar educação física Só que a produção não permitiu Evidente Porque ali não é o programa do Portioli Não é o Luciano Huck Não é o Faro Tá? Não é o nosso saudoso Gugu Big Boss não permitiu compartilhamento de prêmios E soltou um aviso Ela achou que é um gift card, né? Que ela pega e toma É, exatamente Um gift card e dá pra quem não quisesse Exato Atenção Dentro do BBB O prêmio não se compartilha Os prêmios serão dados aqui fora O prêmio não pode ser compartilhado Juninho comenta Que tem que ter cuidado com o que promete no jogo Para não se comprometer Disse ele ali